Meu patrão, me dê licença, escuta o que eu vou falar Já estou velho e cansado, não posso mais trabalhar Me deixa aqui na fazenda, num cantinho pra morar Trinta anos trabalhei, só fazendo seus mandados Cuidei bem dos animais, só lhe dei bom resultado Espero que não me jogue no rol dos abandonados Se eu ainda fosse moço, poderia trabalhar Mas a velha se chegou, não posso mais campear Só estou esperando a morte quando ela vir me buscar A tristeza que eu sinto dentro do meu coração Só me lembro do passado, eu choro de emoção Lembro que fui bom vaqueiro, honrei minha profissão O patrão olhou e disse, não posso mais lhe aceitar Vai embora da fazenda, se não pode trabalhar Eu já tenho outro vaqueiro pra assumir seu lugar Aí o vaqueiro disse, está certo meu patrão Tanto bem que eu lhe fiz, recebi ingratidão Eu vou embora, mas levo desgosto em meu coração Depois da sua partida, tudo ali triste ficou A bezerrama berrava, seu cavalo relinchou E o vaqueiro de tristeza deu um aboio e chorou É triste se trabalhar para quem não dá valor O vaqueiro ficou velho, o patrão lhe desprezou Aqui termina a história de um vaqueiro sofredor Aqui vai meu abraço a seu dedo é gaioleiro Lá na fazenda Caixara A meu filho Branquinho e a meu filho Alencar Lá em Feira de Santana, Bahia